Olá pessoal, tudo bem? Sandro do Canil Toy Dolls e hoje mostrando para vocês quais são os produtos que a gente deve usar no banho do Yorkshire Terrier. Estou aqui com o meu amigo Tucci, da nossa criação. Eu vim hoje aqui para dar um talento nele e na irmãzinha dele, a Ayla, na amiguinha dele, a Ayla. São dois exemplares Bewery Terrier, propriedade da Beth, né? E ela me chamou aqui hoje para dar um banho nesses meninos. E eu recomendei para ela os produtos que eu utilizo lá na criação, que são o shampoo da Ibaza, tá? Esse aqui é um shampoo profissional e depois você tem um flash 90, que é uma máscara termo, né? Com óleo de argã e para acabamento eu uso esse brilho aí, é um silicone da Tchuska, né? É importante ressaltar a escova, tem que ser sempre uma escova sem bolinha na ponta, senão você vai estourar o pelo do cachorro a hora que você passa, tá? Então, lembrando, escova sem bolinha na ponta e um pente depois para finalizar. Eu já terminei o tratamento no Tchuska, mas na Ayla aqui eu vou mostrar ela antes e depois, tá bom? Então, vamos ver como ficou o Tchuska aqui. Ele está com a tosa BB. Um exemplar maravilhoso, ó. Com tosa BB, olha a qualidade desse pelo aqui, como ele fica veludado, como que ele fica macio e gostoso, entendeu? Isso aqui é a qualidade quando você utiliza os produtos corretos, né? Como que você vai fazer? Esse shampoo aqui, todo mundo fala, pô, mas é um shampoo com valor agregado. Sim, ele é um shampoo com valor agregado. Agora você tem que pensar que ele rende 10 por 1, né? Eu costumo usar 5 por 1, 6 por 1 para ficar mais concentrado. Então, tem essa pipeta aqui, né? Que você acaba adquirindo e nela você consegue visualizar aqui, ó, né? Quanto que vai de água, quanto que vai de produto. Também já é da própria marca da Ayla. Quer dizer, esse daqui é a Hidra, né? A Hidra, quando a gente fala em Hidra, é Pet Society, tá? E Basa é outra marca. Então, aqui eu tenho um shampoo da Ibasa, que eu prefiro do que da Pet Society, ele é um shampoo neutro. O Flash 90 é da Pet Society, né? A linha Hidra deles. E isso aqui, essa pipeta aqui, casou de ser da Hidra, mas pode ser qualquer uma, né? Aqui o bacana é que você tem a proporção certinha, ó, de produto. Olha como que ele rende, olha quanto que é produto e quanto que é água. Então, vale muito a pena você adquirir esses produtos. Bom, eu não faço propaganda, mas no pé do vídeo lá, vocês observem logo abaixo, eu vou dizer onde você consegue todos esses produtos, até mesmo pra quem tá fora de São Paulo, via online, tá? Pela internet. Então, isso aqui é o Tut. Lindo, eu adoro esse exemplar aqui. É um cãozinho que eu tenho uma grande admiração. Ele já tem, sabe, foi quase quando a gente tava aí no começo da criação, né? Né, Tut? Ele é lindo demais, ó. Essa aqui é a Tosa BB, pra quem gosta de saber como funciona a Tosa BB, é assim, ó. Os pelos são curtinhos, tá vendo? Não chega a bater no chão, né? Fica fácil de dar banho, se você cuidar toda semana. Dá um banho, fica muito fácil, fácil de cuidar. Tá vendo, ó? Ele fica bem aveludado. Tá? Tut, ó. Olha isso. Eu vou passar o pente pra vocês verem. Mas, ó, e o Tut tem pelo, hein? Esse cachorro tem pelo. Pensa num cachorro tem pelo, é o Tut. Ó. Olha como escorre, ó. 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 Olha isso. Tá? Então, qual que é o procedimento que eu faço? Você dá o banho com shampoo, né? Enxágua bem o cão, enxágua bem. A hora que você enxaguar, você pega aqui, ó, nas pontas. Olha a minha mão, ó. E você fica assim, ó. Né? Fica fazendo assim pra limpar bem. Depois você faz isso aqui, esse movimento, dos dois lados dele, né? Aqui também, segura, limpa bem o olhinho, tudo. Enxágua uma vez, faz de novo, enxágua a segunda vez. Enxagou duas vezes, ele já fica pronto aí pra pra você passar o flash 90, tá? Ele age em 90 segundos, eu costumo deixar um pouco mais, eu deixo uns 5 minutos. E depois enxágua de novo, tirando todo o produto do cão, né? Tirando todo o produto do cão, seco bem. Um secador de qualidade é bom, é bom ter. Também não é muito caro, esse aqui, ó, é um profissional, ele custa em torno de 1.400 reais, tá? Então, você vai pagar 1.400 reais um desse, mas ele é útil, né? Porque você põe o cachorro na mesa, você faz tudo sozinho, não precisa de ninguém, você consegue secar muito bem seco, né? As orelhinhas aqui tem que ser bem secas, e depois você consegue passar o produto. Tucci? Bebê? É, você quer sair, né? Fala, papai, já tô canchado aqui, muito tempo. Olha que lindinho. Cadê o Tucci? Cadê o Tucci? Vamos pegar a Ayla? Agora a gente vai voltar com a Ayla pra vocês verem ela antes e depois. Começar a secar a Ayla. Vou usar a moto pra vocês. Bom, pessoal, então aqui, ó, já é o tratamento do pelo com o flash 90 e com o shampoo neutro e base, né? Eu poderia simplesmente terminar por aqui, certo? Mas aí que vem o pulo do gato, o segredo, né? O que que a gente faz? Onde que tá o segredo? Tá? Vamos dar uma... Vamos dar uma... Uma baixada nesse pelo aqui. Como que a gente vai baixar o pelo dele? Com silicone, tá? Então a gente vai... Vamos passar aqui um pouquinho de silicone. Aqui, ó. Depois eu vou escovar com silicone. Você vai ver como que vai ficar caído. Vai dar o acabamento do pelo. Vai dar a caída do pelo. Tá vendo? Depois eu escovo com silicone e volto a secar o cão. Olha, ó. Tá vendo? Agora eu vou escovar bem, vou pentear. Tá vendo? Vou escovar bem, pentear. E pra não ficar, como se diz, melado assim, parecendo que tá meio oleoso, eu volto a secar. Porque o próprio pelo, como que é a primeira vez que eu tô fazendo a hidratação nela depois de um bom tempo, o próprio pelo vai absorver esse silicone. E vai dar o aveludado, vai ficar lindo. E vai conservar o pelo também sem nó. Então esse é o segredo. Por isso que você precisa ter o silicone. Tá? Esse é o conjunto, na verdade. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte. O flash 90, né? Quer dizer, eu falei errado. Eu falei que é 93 minutos. Não é. Ele é 90 segundos. Por isso que chama flash 90. Eu deixo agir no pelo do cão 5 minutos. Né? Eu deixo agir 5 minutos. Tá vendo? Parece que ele ficou meio melecado, né? Mas não. Agora eu vou pentear bem. Vou pentear toda nessa posição e vou secar. Vocês vão ver com o acabamento agora como que vai ficar. Bom. Então aqui é já finalizada. Tá? Ó. Percebe? Ó como que dá o acabamento. Ó. Olha o brilho que dá. Olha a marca. É que vocês não conseguem... Obviamente pelo vídeo. Vocês não estão conseguindo sentir a textura desse pelo. Como que tá bonito. E o que que acontece? A Ayla, diferente do Tute. Ela tem o pelo mais fininho. Então esse silicone aqui no decorrer da semana. Vai proteger o pelo de embaraçar. Entendeu? Tudo tem um motivo, né? Só que... Depois eu vou conversar com a Beth na semana que vem. E vou dar uma olhada pra ver se o... O que que ela... Se ela achou mais fácil pentear. O que que ela achou da... O que que ela achou aí da... Se tá mais fácil o manuseio do cão, né? Com certeza não vai ter nó. Né? Porque... Esse silicone ajuda bastante. Ele é um negócio mágico. É assim. Funciona muito bem, né? Então ele... Com a máscara Flash 90, né? Que como o próprio nome diz 90 segundos. Mas você costuma deixar mais um pouco. O shampoo dessa marca, a Ibaza. Eu prefiro mais do que o da Hydra. Hydra Pet Society, né? Tá vendo aqui embaixo? Ó, Pet Society. Linha Hydra. Essa daqui, a Ibaza. É uma outra empresa. Muito bom. Muito bom. Muito boa mesmo. Então você dissolve bem isso aqui. Nessa proporção, tá vendo? Vale a pena. Você vai comprar um shampoo vagabundo? Com todo respeito às outras marcas. Mas... Ele não rende. Então no fim do dia você vai fazer a conta. É melhor logo você pegar um produto de qualidade. Que nem esse daqui. Lembre-se. Escova. Ó. Sem bolinha na ponta. Tá? Não tem bolinha. A bolinha estoura o pelo do campo. Pentezinho. Rasquedeira. Jamais. Jamais use uma rasquedeira num cão. Jamais. 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 Tá? E eu tenho um outro aqui que eu costumo... Quando eu vou tirar a remelinha deles... Eu uso esse aqui, ó. Que é pra pulga. Tá vendo? Mas aí eu só passo aqui no olhinho. No dia a dia pra tirar a remelinha. Tá? Então é isso, gente. Não tem muito segredo pra você cuidar de um cão. Ela tá com uma tosa... Ela tá com uma tosa meia que tosa bebê. Aí lá. Bonitinha. Ela e o Tuti formam um casal incrível, né? Aí lá. Oi, Tuti. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like aí. E segue o Canil Toy Dolls. Ok? Muito obrigado. Me chamo Sanko Fernandes. É, você quer vir aqui ou você quer tua irmã? Você quer tua amiguinha, né? Na verdade, não é irmã dele, né? Pronto, pronto. Pera aí. Vai lá. Tá? Tchau. 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 Obrigado.